O Senhor é o exame, o meu bem-vindo, ela me resolveu, querendo, eu sagoalhendo Eu chamo do meu desejo, mas eu me marro, deixa te dar O Senhor é o exame, eu lhe abonço, eu lhe abonço, eu lhe abonço, eu lhe abonço Eu lhe abonço, eu lhe abonço, eu lhe abonço, eu lhe abonço, eu lhe abonço Toda a semana tem que ser aí A minha irmã, essa loucura é pra dentro É o sábado, é o sábado, é o sábado Não tá podendo ver É o sábado, é o sábado, é o sábado Hoje a semana vai poder ver Especialmente pra quem tava chocada Ela vem por mim, e me fala pra gente Eu tô com o sábado, é o sábado Se o tempo descer, ela me respondeu É o sábado, é o sábado Ela diminui, e me fala pra gente Ouvi, 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 ouvi Eu perguntei, ela me respondeu Que era o sábado, é o sábado Hoje a semana vai poder ver Especialmente pra mim, a mulher se agitada Pois eu estou assim, tanto por ali Qual vai ser bom, tem que ser aí A minha irmã, essa loucura é pra dentro E o que era em? Oí, oi, 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 oi É o sábado, é o sábado E oi, ouvi, ouvi Eu roube a ser bom, tem que ser aí A minha irmã, essa loucura é pra dentro Eu sou o sábado E a minha irmã, essa loucura é pra dentro